Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 9.348 por 41. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nesta divisão, 9.348 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 41 é o divisor. Isso significa que realizaria a divisão aqui em 41 partes iguais. Antes de começar a divisão, eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 41, mas eu não sei de qual, e provavelmente você também não sabe, a tabuada de multiplicar do 41. Vamos ver se a gente escreve aqui somente os resultados realmente necessários. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, esse 9 aqui, como 9 é menor que 41, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 93, com ele eu já começo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 41 dá pertinho de 93 sem passar? Veja que 2 vezes 41 é 82, concorda? 2 vezes 40 é 80, 2 vezes 1 é 2, então 80 e 2. E é claro que 3 vezes 41 já ia passar de 93. Então o primeiro algarismo do quociente é o 2, 2 vezes 41 é 82, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Você vai dizer que 93 menos 82 é igual a 11, até porque 82 mais 11 é 93. Depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí, formou-se aqui 114 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 41 dá pertinho de 114 sem passar? Veja que 3 vezes 41, quanto que é? Bom, 3 vezes 40 é 120, 3 vezes 1 é 3, então o resultado aqui é 123. Veja que 3 vezes 41 passa de 114, dá 123. Então o número procurado, a gente já viu que foi o 2 na primeira vez e vai ser o 2 de novo. Escrevo 2 bem aqui no quociente, 2 vezes 41 é 82, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Observe que 114 menos 82 é igual a 32, até porque 82 mais 32 dá 114. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 8 bem aqui. Baixando o 8, observamos aqui o número 328 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 41 dá pertinho de 328 sem passar? Bom, agora eu quero que você fique atento ao seguinte. 8 vezes 4 é 32, então 8 vezes 40 é 320. Então 8 vezes 41 vai ser exatamente 328. Se você precisar, verifique. Bom, pode dar igual, só não pode passar. Então o próximo algarismo aqui é o 8. 8 vezes 41 é exatamente 328, eu escrevo aqui e realizo uma subtração muito fácil. É claro que 328 menos 328 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 9.348 por 41 é 228. Lembre-se que toda divisão corresponde a uma fração, de tal maneira que eu posso escrever que 9.348 sobre 41 é igual a 228. Quando eu escrevo assim na forma de fração, eu estou fazendo referência ao quociente exato da divisão do número de cima pelo número de baixo. Então dividindo 9.348 por 41, o resultado é 228. Por exemplo, se você quiser dividir 9.348 reais igualmente entre 41 pessoas, cada uma recebe 228 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, que tal você realizar a seguinte divisão? Quanto que é 4.346 dividido por 41? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Se você quiser conferir um vídeo com uma resolução para essa divisão passo a passo, como eu faço aqui, você vai encontrar no meu novo perfil no Instagram, Matemática com Demóclis. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.